E aí, tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Bom, vamos lá continuar pela floresta aqui e levar o nosso amigo Kalathor pra cidade dele, Simbueras. Eu fiquei sem mana com o nosso caçador e vou tentar preservar a mana da Guerreira da Justiça ali. Pra gente não gastar muita mana. Parece que não tem recurso nesse lugar pra gente per... Opa! Que bicho é esse? O que é esse negócio esquisito? Não, senhor, não toque nisso! Mas o que? Caramba, me engoliu! Caraca, olha onde a gente veio parar! Nossa, quão longe fomos arremessados! Ah, a gente veio voar pra muito longe, cara! A gente ganhou uma faixa, deixa eu ver... Vamos equipar na... Vamos equipar na Kung Fu... Vamos lá! Ai, bicho! Caramba, mano! Um coelho montado em cima de um urso! Vamos usar o combo nesse bicho aqui! Cavaleiro de urso! É, mas o nome... Como assim cavaleiro, mano? Cavaleiro é quem tá no cavalo! Ai, jogo troll, hein? Tentou fazer... Tentou fazer o bichinho legal, mas acabou errando o que é um cavaleiro, né? Cavaleiro não pode estar em cima de um urso! Caramba, ele chamou... Ele chamou outro bicho! Vamos eliminar esse bicho que ele trouxe aqui... Um coelho arquibruxo! Maluco! O bicho usou uma explosão em área aqui, quase matou o grupo! Tá todo mundo 21! Ah lá, desbloqueamos parada nova pra todo mundo aqui! Caramba, cara! Que ignorância! Vamos lá! Que nojenta, velho! Vamos lá! Eu vou curar você e vou curar você porque vocês têm pouca vida! Eu vou curar todo mundo, vai curar todo mundo logo! Vamos lá! Eu preciso de mais ervas! Será que eu vou ter que sair daqui? Madeira! Deixa eu vim cá pra baixo! Ó! Por que que eu tô pegando poção do renascer, cara? Vai chegar uma hora que vai ser melhor deixar um aliado morrer... Do que ficar curando... Do que ficar curando! Madeira! Só isso? Ah, tem um baú aqui! Colar! Um pouco mais de chance de crítico! Interessante! Vou colocar no... Vou colocar na Lian! Tá todo mundo nível 20, não precisa de XP! Pra aquele lado ali em cima tem um save point! Não sei se vocês viram... Ahn... Talvez seja... O final desse lugar aqui... Ahn... A gente tem que matar aquele cavaleiro de urso! Ahn... Vamos lá! E esses lobinhos vão ficar enchendo o nosso saco! Vamos bater nele! Parede de chamas pra pegar todo mundo aqui! Eu acho que a gente mata ele agora! Morreu! Boa! A parede de chamas vai dar um dano bom aqui! E aí! Vamos! Aê! Morreu! Hahaha! Perfeito, cara! Eu... Eu quero que os outros bonecos pegassem XP... E não ficassem atrás dos meus bonecos que estão upando! É chato ter que upar todos os bonecos, não é? Ahn... Eu acho que eu vou direto lá pra cima! Vamos lá! Ser trazido pra cá! Me permite vir pra cá ou não! Ih, não posso vir pra cá não! Uai! Se eu vir pra cá eu não posso... Ai, cara! Vou ter que descobrir o caminho! Eu... Beleza! Como que eu faço pra chegar daquele lado ali? Ih... Caramba, a quantidade de lobo! Ahn... Vamos lá! Vamos lá! Item... Ahn... Runa de fogo... Quantidade de lobo, maluco! Cê tá doido! Ahn... Deixa eu usar esquiva... Corte duplo não funciona... Ahn... Lente imunica... Vento rasgador... Meio que não tem por que usar... Usar determinadas coisas, né? Ahn... Vamos lá! Vamos tacar fogo em todo mundo aqui... Cala a dor! Vamos usar skill aqui... Caramba, os lobos vão dar muito dano na gente! Vão matar a menina! O Noah vai morrer! Matou o Noah! Ahn... Matou a menina! Era óbvio! Beleza! Caramba, a gente deu dano... Mas os bichos... Os bichos foram muito ignorantes, cara... Na moral... Ahn... Deixa eu ver... Pate aqui... Poção do renascer na menina... Não tem muito o que fazer aqui... É só bater nos lobos... É a única coisa que a gente pode fazer... Liberei até uma habilidade nova... Tira o mágico lírico... Ai... Bateu na menina! Pronto, morreu! Não reviveu a menina! Deixa eu ver... Ela fica com um de vida, cara... Ahn... Talvez eu tenha que voltar... E comprar umas poções... Eu não tenho certeza... É um talvez assim... Bem talvez... Deixa eu ver... Onde é que eu vou aqui? Eu já estive nesse lugar aqui... Mas a planta daqui me leva pra onde? Ela só me traz pra cá... Ah... Tem como eu vir pra cá... Não tem? Deixa eu ver... Nossa... Não sai... O boneco ficou preso... Ah... Não tem como eu passar pra cá não... Ou tem? Não... Não tem... Meio que eu fiquei preso aqui... Aê... Eu não tinha visto esse caminho aqui, cara... Por algum motivo... Eu tava... Perdido... Dá pra salvar aqui... Eu tô apanhando... Mas... Eu acho que eu posso voltar... Eu acho que eu vou fazer o seguinte... Ali em cima parece que tem chefão... Vamos ir pra aldeia, vai... Eita! Oh... Um coelhinho! Ei, chefão! Era óbvio! Se eu não conseguir matar esse chefão com todo mundo morrendo... Com todo mundo morrendo... Ah... Eu vou simplesmente... Eu vou simplesmente voltar na cidade e comprar itens... Vamos lá... Fogo... Vamos usar um escudo aqui... Porque eu não quero morrer... Caramba! Atacou todo mundo lá atrás... Nossa, o bicho fica atacando veneno... Cada ataque que ele toma... Ele espirra... Olha isso! Cada ataque que ele toma... Ele espirra veneno... É uma impressão minha... Vamos lá... Combo de herói... Que bicho forte, cara... Deixa eu ver... Vou bater normal aqui... Que eu quero dar... Não, o tiro mágico-lírico é em área, não é? Vamos dar o tiro fofo aqui... Ah, droga! O cara morreu ali... Um... Vamos reviver o boneco aqui... Vamos reviver o boneco aqui... E vamos... Tentar lutar mesmo assim... Mesmo a gente apanhando... Vamos usar o escudo... Não vai fazer diferença... Não vai fazer diferença... Usar o escudo, né? Ah, deixando ele zonzo... Ótimo! Deixar o chefe zonzo... Faz ele perder o turno... Eu tenho uma habilidade nova aqui... Eu tenho uma habilidade nova aqui... Que é desmagamento... Vamos ver se ela funciona... Espero que você fique zonzo, bicho... Caramba! O Hand... Matou o cara ali... Ah, o dono é... O dono é bem baixo... Caramba! Dá pra matar ele, cara! Por mais que a gente... Apanhe pra caramba... Dá pra usar a poção do renascer... E matar ele... Deixa eu ver... Eu vou ativar o escudo... Eu não vou dar ataque físico... Porque ele cospe vereno na gente... Então a ideia é defender... E usar só ataque especial... Ok... Ok... Vamos finalizar ele agora... O soco giratório do toque... Vai matar ele... O vento rasgatou... Vai tomar... Tiro fofo... Morreu! 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 Caramba! A gente tomou uma surra... Pra um bicho... Porque a gente não tinha poção... Nem item... Mas tá tudo bem... Beleza! Todo mundo ganhou XP... Todo mundo pôde nível... Vamos ir direto agora... E... Acho que a gente chega no vilarejo... E compra item agora, né? Ah lá! A aldeia dos arbóreos! É a aldeia dos brotinhos... É a aldeia dos brotinhos... Ah... Chegamos? Sim... Aqui é a minha aldeia... Sim senhor... Essa é a minha aldeia... Mal posso esperar para apresentar vocês a todo mundo... Nem mais um passo covardes... Eita... Quem é? Quê? Mas o quê? Mas o quê? Identifiquem-se! Será que são eles? Não parecem imperiais pra mim... Hã? Vocês acham que nós somos imperiais? Tão... 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 Tão meus convidados... Tão meus convidados... Eles me salvaram... Cala Thor, você voltou E bem na hora O que aconteceu? O Dendriarca, alguém Vem a ver rápido O que seria um Dendriarca? Um Patriarca é um humano Um Dendriarca é o que? Dendriarca Não entendo O que está acontecendo? Umas pessoas horríveis vieram roubar os tesouros da aldeia Caramba, esse carinha é fofo Digo, formidável, tão formidável Ainda estamos reunindo os detalhes Mas a maneira como fizeram Nos traz uma velha lembrança E quem são vocês? Não me parecem arbóreos Eu sou Marisa Nós somos guardiões Nosso dever é proteger a cripta rônica E a mata grande Viemos aqui Atrás de uma amiga que se perdeu E achamos tudo isso Desculpe a acusação apressada Tudo bem Não tinha como vocês saberem Além disso É a nossa primeira vez aqui Então tecnicamente Nós somos forasteiros E quem é essa amiga de vocês? Uma figura que nós conhecemos Quem sabe vocês aqui no norte Não a tenham visto Ela vive falando Eu vivo pelas antiguidades E como é a outra? Ah, sim As runas sorriam para mim Porque eu sou a garota mais Sou a garota mais sorrida que existe É a irmã do Noah Espera, vocês conhecem a Lynn? Lynn é a minha irmã caçula O quê? Dendriaca Não se preocupe A magia de cura está agindo Eita Como ela está, Aui Descansando Ela se esforçou muito dessa vez Perdão por isso, Marisa É difícil acreditar que minha irmã esteja envolvida Mas Pelo que você disse Só pode ser ela Que bom que ela está bem Aham E você deve ser o irmão que ela mencionou Que não sabe não se meter no assunto dos outros Com certeza O que claramente ela estava certa Você veio até a aldeia do arbóreo Porque tinha que ajudar, não é? Ela te pegou Tudo bem O Dendriaca me contou o que aconteceu E? Os ladrões que o atacaram estavam atrás da runa do verde Verde verdadeiro Um tesouro que foi passado ao Dendriaca Essa é a quê? Sim, ela está relacionada ao que vocês chamam de cripta rúnica O que os arbóreos chamam de campo das provações Ok Mas eu quero curar meus bonequinhos Ih, são aqueles bandidos do começo Do episódio passado Parece que o campo das provações Precisa de um pouco mais de provações Depois de você, meu servo imperial Sem chance Mas você vai usar aquilo que nós roubamos Ou vai só carregar? Essa mulher no... Ah lá, mano Ok Impressionante Não dava só pra ter dado a volta? Se fizermos direito A segunda lente primeva Logo será nossa Imagine os poderes que teremos Sua imperiosidade vai ficar muito contente O duque não quer mais poderes Só quer um cetro maior Verdade, mas que jeito horrível de dizer Quer que carreguemos Minha senhora do conclave Ou o caminho é longo? O duque quer um cetro maior Ah lá A irmã do Nô Com certeza é ela, né? Ela estava perseguindo eles Agora não dá mais pra voltar Menina Você acha que eles estão mirando na cripta? O campo de provações, sim Eles roubaram a runa do Dendriarca Para passarem pelas provas Colocadas para manter os não-arbórios afastados No entanto, essa mesmíssima runa É o que preserva a vida do Dendriarca Sem ela Você vai nos ajudar, brava guardiã? Não se preocupe Eu vou capturar aqueles ladrões E reaver sua runa Vou ter que levar ela comigo Proteger a cripta é dever do guardião, afinal Eu também vou Todo esse vasculhamento da cripta Tem o nome de um certo imperial Que eu conheço escrito nele Aru, você vem? Aru ou Aui? Eu também vou Eu queria poder dizer que sim, mas... Tudo bem, fique com a Liwi É melhor você ficar aqui caso haja outro ataque Então... Noa, você é? Noa Será que o irmão bisbilhoteiro da Liwi irá conosco? Sim, claro Não precisa pedir duas vezes Eu tenho o pressentimento De que vamos encontrá-la lá Sim, esse campo das provações parece algo que a interessaria muito Então vamos juntar nossas forças Vambora Por mim tudo bem, camarada Sigam-me, levarei vocês até o campo das provações Eu quero me curar e comprar itens Jogo, devolva-me o controle Vamos, Fubi Ela tem o próprio Pikachu dela Eu vou ter que tirar o Gar E colocar o Canguru e ela, né? Ela é médio Baixo Beleza, tchau Gar Não dá pra colocar ninguém de reserva aqui Beleza, fundo Vamos lá Tirar o Gar e a menina E rezar pra eles não serem fracos E bugou ali a imagem Mostrou dois cangurus ali Ah, Kalator, você voltou para nós Está sendo útil para o bom senhor Noah Sim, senhor, bastante Vou lhe dar uma mão Que nível que é o Canguru? Todo mundo 22 Legal Tô brincando Tá vendo os ramos? Não são magníficos Conte-nos a perspectiva humana Ei, garoto Não acha que os meus são melhores? Sai fora Porque os jovens odeiam legumes hoje em dia Vão mudar de ideia quando provarem Que isso, cara? Isso soa muito sexual Para um bicho que é feito de planta Tem como comprar runa Runa do fogo Runa da terra Runa de armadura Isso é interessante Vou comprar Vou comprar runa de armadura Porque ela parece boa Vamos lá Vamos colocar no Kalator Que é a arvorezinha Tira a runa de defesa E coloca a de armadura nele Pronto O valor da armadura Aumenta 50% Aí sim, doido Deixa eu ver O cara tem runa de vento A de baixo aqui é qual? Não tem nada para equipar Ali parece ser uma de habilidade, né? Liberei mais uma com essa personagem aqui também É a habilidade que ela ganhou Então não tem o que equipar O Noa liberou mais uma habilidade também Aquele tá é de Q mesmo? É de HP? Beleza Vamos ver uma runa boa aqui Armadura, resistência A confusão Veneno Fogo Olha Vamos pegar resistência a veneno Eu não sei qual delas é melhor Vamos colocar no maluco aqui Só para ele ter uma runa Ah, não tem como colocar nenhuma Beleza Beleza Eu queria comprar recursos E dormir com o meu personagem É um bom momento Ah lá Ah Aqui é onde comprar Ativos Tipo milho Pimenta preta Pimenta preta Vinho Ok Interessante Esse NPC Vende coisas para a cidade Nunca vi um humano Você é muito diferente de nós É uma criancinha Vamos lá Erva curativa de qualidade Vamos comprar Quantas pode ter no estoque Que eu não sei Deixa eu ver Tem até armadura Para comprar aqui Escudo redondo Acho que eu vou deixar Por que que muda Que é o P C Ah O C é melhor A defesa Mas ele não fica na frente Ele poderia ficar na frente Esse cara aqui Ele é um arqueiro Que fica na frente Cara Interessante Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem muito o que fazer aqui Sinceramente Não vou ficar comprando Coisa cara não Pura confusão dos aliados Vou comprar o mais 5 aqui Talvez seja útil Erva curativa de qualidade Pronto Compro mais 11 aqui E erva curativa Compro mais 11 também Pronto Tá bom Comprei poção demais Olha essa estátua Estátua do dragão antigo Um dragão Esse bicho com garfo Acabei saindo sem querer Acabei saindo sem querer Aquilo ali é um dragão cara Com garfo na mão Vamos descansar aqui Vamos lá Ficar Dá aquela dormida Bom dia Bom dia Tem uma jornada O negócio é o seguinte Formar grupo Ah Agora sim Agora posso tirar os personagens aqui Agora posso trocar Vamos ver A extração de madeira com ela não é útil Ingrediente de alimento Ingrediente de alimento Olha Formação de grupo Seria interessante isso aqui Deixa eu ver Cassandra É bom ter ela no grupo Pra poder trocar de personagem Né A hora que precisar Vamos botar ela Deixa eu ver um negócio aqui Eu poderia tirar a nossa personagem aqui E colocar a Saori pra curar Eu acho que seria bom Cura Eu acho que seria melhor Na real Tira o caçador Tira o caçador Coloca a Saori Porque essa daqui tem dano Dano em área Essa aqui tem dano em área É melhor ela ficar Não dá aquele save maroto aqui Eu fiz uma cagada Que é salvar por cima do Do jogo que eu tô Gravando agora E se faltar luz já era Quero que vocês saibam isso Se faltar luz Eu vou ter que voltar Um C Dois saves atrás E vou ter que rejogar Uma boa parte do jogo Não tem nada aqui não é Duas escadas pra baixo Não tem nada pra pegar Siga este caminho Até o campo das provações Vá com eles Kalator Sim, Aruna Eles vão precisar De um arbóreo Para guiá-los Pelos testes O Dendriaca pediu Que fosse você Ele me escolheu Sério Por favor Cuide de Kalator Me disseram que as provas Do campo das provações São bem problemáticas É o que dizem Mas eu sei um pouquinho Sobre a cripta Eu vou ajudar Guardiã Sim Fora ser o bisbilhoteiro Mais habilidoso Sim Ok, podemos ir Ó o canguru Tudo pronto, Kalator Sim, senhor Olha a entrada Pro lugar Então você é irmão Mas velho da Lini Ela já não tem problemas Suficientes, né Mesmo assim Ela é minha única família Entendi Família, né Valorizar a família É bom Gostei de você, mano Ah lá, o canguru Vamos lá Fiquem alerta Nunca se sabe O que tem por aí Aqui é um daqueles lugares Que dá pra Derrubar Com a habilidade Do nosso amiguinho Dá pra passar por aqui Não dá Ei, bicho Inimigo Caramba Tem um baú de tesouro aqui Vamos abrir o baú Aqui Essa daqui Usa runa de vento Vou bater normal Com ela O canguru também Só dá porrada Ele não tem runa Bate com todo mundo Bate Tira o lírico Bate em todo mundo E custa mana Será que vale a pena? Eu vou usar um Vamos lá Olha isso Sério que deu miss Sério que deu miss Deu miss em um dos hits Do ataque Tem chance de dar miss Abri o baú Ué, o que que veio? Nossa, parece que veio um item Bem ruimzinho Beleza, matamos Aí, acabou Opa, tem um baú aqui Gota de magia Região de mana Não tem mais nada aqui Vambora Podia ter vindo por aqui Sim Eu não tinha me ligado No caminho Deixa eu ver Talvez eu vá ter que curar ela aqui Ainda bem que eu comprei Umas ervas curativas De nível baixo O que que tem aqui? Runa Ah, isso aqui é pro alquimista Isso aqui é pra aquele cara lá Que tava querendo essa runa A runa de conservação Então é isso A cripta runica Barra Campo das provações Sim É como nas histórias Os arbóreos vêm aqui receber Benção da lente O próprio Dendriaca Passou pelas provas Antes de firmar Suas raízes eternas A benção da lente Ninguém sabe ao certo Porque a cripta runica Foi criada Algumas como essas aqui Servem como provas Outras guardam segredos E praticamente toda a cripta Tá cheia de truques E armadilhas Que vem de alguma lente runica Você certamente conhece isso aqui Como você se chamou mesmo? Guardiã? Sim Nós, guardiões Existimos para estudar E explorar A cripta E protegê-la Da corrupção A qualquer custo Não pode haver ladrões Atrás de ouro Ou outras coisas Não é? Isso seria péssimo Fui criada Para protegê-la Mas o que eu mais amo Sobre a cripta É que o ar Está sempre crepitando Parece que não é só a Line Que vive por causa Das antiguidades Talvez É certo que a cripta É meu segundo amor Doces vem em primeiro lugar Mas já perdemos tempo demais Vem essas marcas A porta foi movida O que significa que Nossa presa está lá dentro Cala a toa Por favor Sim, perfeitamente Isso marca o início das provas Pizem com cuidado Senhoras e senhores Olha só Chegamos Então essa é a cripta Rúnica Alá? O caminho está liberado Noa É, parece que os interruptores Do chão Podem abrir as portas Ah, tá Será que teremos Puzzles aqui? Puzzles de qualidade? Caramba Essa cripta Está em um estado Muito mais preservado Do que a outra, né? Ah lá Caramba Peraí O corredor inteiro Se moveu Ficou tudo tortinho Acho que podemos ligar As coisas Para ligar os caminhos Com certeza, né? Minha tosse voltou Ah, deixa eu ver Não, está errado Está errado, né? Talvez tenha outro interruptor Em outro lugar Ah, deixa eu ver Talvez tenha que descobrir Outro interruptor Em outro lugar Ah, eu tenho como... Ah, já entendi Já entendi O caminho está liberado Para cá Eu vou ter que achar Um interruptor Aqui E esse interruptor Vai abrir caminho Para outra Porta Olha só Olha só Ok Caramba Que lugar é esse? Deixa eu voltar de novo Peraí Porque eu não explorei Aquele lugar inteiro Lá Ah, explorei sim Meio que tem como Sair daqui Mas é melhor Vir para cá Primeiro Se eu for Para um outro canto Eu vou Ter que montar Tudo de novo Provavelmente Mexer na parada Olha só Ok 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 Eu não sei Se eu estou resolvendo O puzzle Ou eu estou Só mexendo Olha só Cara Proche de rubi Deixa eu ver Traje evasivo Eu ganhei uns itens Feitoral temperado Medalha de crescimento Equipa na Francesca Deixa eu ver Roupa de movimento Para se mover Mais rápido Olha Vou equipar Noa Bota de malha Eu vou equipar Na nossa Na nossa Healer aqui Proche de rubi Caramba Isso aqui Aumenta muito Dano Só que Aumenta Para caramba Dano Vamos lá Vamos lá Agora a gente Tem que resolver Esse puzzle Aqui Ou a gente Olha só Caramba Os bichos Vamos matar Esse brinquedo Aqui da frente Ou a gente Mata Putz O orbe espião Tem que morrer Porque ele fica Agora que eu lembro Agora que eu me lembrei O orbe espião Ele dá um dano Na gente Pesado Vamos lá Escudo Francesca Tiro lírico Vamos dar um dano Em área O orbe espião Se explode Ah droga Caramba Já começou Causando dano Na gente Eu vou curar Toma laser Na fuça Beleza Vamos curar O cara Aqui Aê Conseguimos Easy Francesca Pegou 21 Esse puzzle Aqui Se resolverá Facilmente Eu acho Ih Não vai Não Deixa eu ver Ah Consegui Caramba Esse aqui foi fácil Foi tranquilo O que que será Que vai ter aqui Ok Será que ativamos algo Talvez alguns Novos dispositivos Estejam funcionando Agora Mudou o caminho Mudou o caminho Vamos pegar Esse caminho Aqui Onde a gente Vai parar Será que a porta A porta abre Agora Legal Interessantíssimo Interessantíssimo Interessante Eu posso ir direto Aqui Mas espera Vamos voltar Aqui E pegar Outro caminho Que a gente Não pegou Eu fiquei Curioso Já Já dá Dá pra ir Aparentemente Mas vamos vir Aqui Primeiro E ver O que que tem Aqui Se eu descer Aqui Deixa eu ver Aqui Eu vou descer Logo aqui E ver O que que tem Tinha o caminho Pra cima Mas vamos descer Primeiro Lugarzinho Diferente Ah Mais um Mais um Vamos vir aqui Baú Broche De O que Um Broche Que aumenta A magia Aumenta Aqui Pra menina Beleza Aí Quase Fiquei Preso Cara Você Vem pra Cá Uai Não dá Pra vir Pra cá Não Droga Aí Conseguimos É Mas aqui É meio Inútil Vem pra cá Deixa eu ver Ah Ah Bicho Sempre na hora Do puzzle Que vem os inimigos Chatos Ah Cara Acho que eu vou Defender Acho que é melhor Defender isso aqui Por causa do Do bicho Que vai explodir A gente Vamos defender Aqui E atacar Atacar Com quem pode Né Ataco Ataco Do meio Aqui Caramba O bicho Agora que eu defendi O bicho Não se autodestruiu Caramba Derrubou a menina Derrubou a menina Cara Você tá maluco Velho Derrubou a menina Mágica Cara Caralho Deixa eu ver Eu vou reviver Primeiro Com o Noah Ah Eu vou usar Com essa daqui O sopro Do vento E rezar Pra conseguir Matar os bichos Vamos dar Vel de água Em todo mundo Pra dar Defesa Que loucura Mano Ai Autodestruiu Caramba Velho Ele quase Matou o bichinho Aqui Vai lá Essa daqui Vai curar Todo mundo Agora Tá começando A vir Uns bichos Ignorantes Cara Eu vou Eu vou Eu vou O cacote Spike Do jogo Tá subindo De uma maneira Absurda Tá subindo De um 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 jeito Bem 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 Absurdo Aqui Eu vou Só atacar Cara Cura 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 Em área Com a mulher Aqui Vamos lá É o jeito Beleza Eu vou Ter que Fazer Esse puzzle Aqui E rezar Pra não Morrer No processo Talvez Eu Acho que Eu consigo Fazer Tranquilo Né Gota De magia Pra você E pra você Eu vou Usar A melhor Merece Gota De magia Porque ela Usa Um Skill Forte Essa Daqui A Verdinha A Marisa Merece Também Porque Ela Cura Né Tá Vamos Lá Vamos Vim Aqui Ah Conseguimos Mas E se Eu Entrar Ah Droga Ae Consegui Esse É Que Eu Não Fosse Conseguir Virar Essas Peças Aqui Vamos Lá Mais Uma Engrenagem Tchau Ok, dá pra ir reto lá pra frente E ao mesmo tempo dá pra virar essas paradas aqui E ver outras coisas aqui Deixa eu ver Agora esses troços estão tudo se mexendo junto, cara Eu já fui no verde, já fui no vermelho, eu acho Vamos vir nesse roxo aqui agora Pera, eu acho que eu já vim aqui, não já? Ahn, eu já vim aqui A cor parece que muda, mas não faz diferença Ahn, dá pra entrar em um aqui na frente Vamos ver até onde ele vai dar Onde é que isso aqui vai dar, hein? Ahn, esse lugar eu não tinha descoberto ainda, não Eu ativei alguma coisa que eu não sei o que é Ahn, olha só Abriu a porta Mas tá faltando coisa Não é só isso Tá faltando o outro lado Eu fiz vários puzzles de um lado, mas não fiz do outro A porta abriu, mas o caminho não A gente vai ter que continuar explorando aqui Ahn, não Parece que aqui é melhor Mas peraí Tá fechado, eu não consigo passar Também tá fechado pra mim Ficou aberto pra mim Lá na frente Deixa eu testar as possíveis combinações aqui Aqui tá aberto, mas lá na frente não tem caminho Aqui tem caminho Mas não tem o puzzle Aqui parece que tem entrada pro puzzle dali Mas eu não passo por aqui Ahn, vamos vir aqui Vou pegar um desses negócios aqui Vou voltar Aí talvez eu consiga passar por ali pra ver o negócio Será que eu consigo voltar Ou eu vou ter que fazer o puzzle tudo de novo Ae, consegui Tem um monte de caminho aqui, cara Aí, ah Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Saímos do outro lado, mas não saímos A gente conseguiu A gente conseguiu Não tá ruim, não Se eu sair mais ali na frente É bom pra mim também Oxi Vamos sair um pouco ali na frente Aê Saímos aqui Aqui pra cá tem item Que eu não peguei Vamos pegar Vamos pegar É um caminho que eu não fiz ainda Broche de topazio Deve ser um broche bom Aumenta a defesa Eu vou colocar nesse bichinho aqui No Calató Ah lá Runa de fogo Encantamento Mas qual que é a diferença dessa runa? Permite o uso da espada 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 mágica de fogo Que confere resistência a fogo Legal Ela libera uma habilidade nova O que que tem aqui pra frente, hein? Eu acho que eu já fui pra Eu não fui pra esse lado aqui Que tem essa Esse caminho aqui Nem pra frente Nem pro outro lado Armadura noite pálida Armadura noite pálida Armadura dos anões Eu vou equipar no No bichinho aqui Ela meio que aumenta todo o dano que a gente dá Mas eu vou equipar no bichinho ali Pra cá não tem nada Vamos voltar Caramba, tá valendo a pena o farm aqui Indo pra um lado e pro outro Deixa eu ver Pra cá não Pra cá não Voltar não tem como Ah Eu já tinha vindo aqui Aqui é por onde eu volto Se eu não me engano É Exatamente aqui É por onde eu volto Vamos lá Vamos ver quais são os outros caminhos Que tem pra gente fazer Pra gente ir pros outros lados Que estão pautando Desse lado aqui A gente já limpou tudo Menos lá na frente Do outro lado A gente já pegou A gente só não pegou A gente pegou no meio também A gente só não pegou Os do final Esse tipo de puzzle me confunde Eu fico meio Pra onde eu vou agora Acontece as vezes Acontece com todo mundo Vamos lá Vamos passar Aconteceu isso aqui Ae Vamos ir reto Tomara que eu não fique trigando o combate Toda hora Muito chato Agora é o seguinte Do outro lado Do outro lado Tem um outro Um outro caminho Pra gente fazer Vamos vir aqui Abriu caminho Pra um lugar Que a gente não foi ainda E eu acho que eu sei Como chegar lá E tem também Um caminho aqui Vamos vir aqui Vamos ver se tem como chegar ali Não vem random encounter Não vem random encounter Me deixa em paz Eu tô indo tão bem É Tamo do outro lado Exatamente Era aqui que eu queria vir Só que tem uma parada Né Eu não me lembro Eu não subi aqui E eu não subi aqui Sem mexer Ó Dá pra descer aqui Caramba Olha isso Que lugar diferente Vamos lá Runa do corte rápido Espero que seja boa Nossa Não dá nem pra ver O que faz Permite o uso O corte rápido Deve ser pra samurai Essa runa aí Samurai é quem não tem habilidade Quem começa sem lente Eu vou descer agora Pelo lugar normal E vou pegar outro caminho Caramba Que lugar confuso É por aqui mesmo Vamos lá Pra cá Já fomos É pra cá Mas ali é reto Não jogo Eu quero explorar mais Vamos vir pra trás aqui Pra trás tem Eita cara Pra trás Tinha uma hélice Pra gente olhar Talvez eu tenha que voltar Não Não tem nem como voltar Vamos fazer o seguinte Vamos salvar e gravar O que a gente já pegou Né Eu não quero ir fazer chefão Agora não Quero pegar mais itens Quero pegar mais itens Vamos lá Acho que essa é a última vez Que a gente gira essa parada Pra catar item Não vai precisar mais Pela frente Eu poderia voltar Pelo outro lado E pegar esse Eu vou fazer o seguinte Vamos vir pra cá Aí eu volto pra lá Nossa que confusão Cara Que negócio mais confuso Mas vamos lá Eu acho que eu tô do lado certo Essa é a parte de baixo Daquele mesmo local Que a gente tava Acho que dá pra sair por aqui Vamos lá Olha só E tem uma hélice Bem aqui Vamos pegar Olha Olha Runa enrolador lateral Isso é uma habilidade Então tem runas De habilidades também Não apenas de elementos Esse enrolador lateral É uma habilidade De perfuração Se eu não me engano Tá Agora vamos voltar aqui E vamos Vamos fazer o caminho certinho Aí Vamos lá Os caminhos da frente Agora Estão todos abertos Dá pra gente ir embora Mas Definitivamente Tem coisa pra catar Eu preciso catar as coisas Cara Vamos ver Tem um lugar lá na frente Que eu acho que eu não fui ainda Vamos lá É sempre um lugarzinho Que fica faltando Tá É negócio Negócio complicado Esse aqui Talvez eu já tenha até pego E eu não me lembro Eu já vim aqui Droga Tem que ir pro outro lado Agora parece que eu virei pro lado certo Só que Como que eu acho O caminho pra aquela direção ali Ficou meio complexo Eu acho que se eu voltar por ali Se eu voltar por aquela região ali Eu consigo achar o caminho pra lá Mas vamos ver Mas vamos ver Talvez eu tenha que vir pra cá Aê Consegui Agora dá pra vir pra esse lado aqui Que eu não tinha vindo ainda E dá pra ir pro outro lado ali da frente também Caramba Que Talvez até É Dá pra vir Aí eu fui pro lado errado Por um segundo eu fui pro lado errado Vamos vir aqui Eu acho que é o último baú Cara Não tem mais baú aqui Se tiver algum baú Esse aqui é o último Parece que tem um interruptor Depois desse buraco Impossível a gente se espremer pra passar aí E quanto a mim Eu posso tentar Ah lá Coragem Kalató Não precisa ter medo Ele vai ficar bem? Vamos lá Vamos lá Uai Tá congelando aqui Se eu não me apressar Meus galhos vão endurecer e quebrar Seja corajoso Kalató O Dendriakas tá contando com você Ih Deu merda Aconteceu alguma coisa com ele Ah tá Mais rápido Seu molenga Tá deixando as senhoras e senhores esperando Que cordão é esse? Vou puxar Ah mano Inimigos O que eu faço? Já sei Já sei Vou me esconder nessa caixa A gente só consegue ouvir o que ele tá fazendo Eu consegui Cheguei no interruptor Abriu a porta Caramba Essa era a abertura da porta Eu pensei que eu tivesse que só chegar lá E eu tivesse procurando tesouros Foi tudo bem lá? Ouvi um grito Sim senhor Tava tudo bem Vem Não temos tempo a perder É claro que tava bem né Kalató É claro que tava bem né Ah tô sabendo que tava tudo bem Aqui não tem nenhum baú Vamos embora Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem mais o que fazer aqui Vamos só embora Eu acho que eu já peguei tudo Tinha que pegar aqui É só a gente fazer o caminho correto e Ir reto no chefão Seja lá o que for Vamos lá Eu acho que não fez o caminho Ficou quebrado um pedaço Ae fez Aqui fez o caminho Será que a gente vai ter que fazer aquele caminho chato de novo? Deixa eu ver se dá pra fazer aqui Ae ficou reto Ficou reto Ficou retinho Vamos lá Salva Salva E vamos lá Agora sim Seja lá o que for Porradaria Nossa sabia Tem um guardião ali Um golem Sei lá o que que é aquilo Caramba Porrada vai estancar Chinela vai cantar Olhem só galera Um golem rúnico Ele é gigante Não tá se movendo Tá morto? E agora? Tô com um péssimo pressentimento Ok Armas Caramba Uma e-girl Caramba Caramba Eu apoiei um pouquinho pra esse chefe aqui Eu queria que vocês soubessem E é um bicho difícil Vamos começar batendo nesse bicho aqui Eu acho que eu vou começar tirando Parte do escudo dela Vamos usar um golpe mágico aqui no grandão Vou bater no grandão Ela é muito forte cara Ela tem umas habilidades que são bem ignorantes Vamos buffar Resistência mágica em todo mundo aqui Espada de fogo no Noah E vamos defender aqui Ela tem uma habilidade que ela dá dano na linha de trás E é justamente essa daí Essa é a linha mais vulnerável Eu tive que comprar item lá fora E comprar umas armaduras também Vamos lá De novo eu vou tentar usar o esmagamento aqui Eu vou bater junto com essa personagem aqui O canguru bate também Eu acho que o boss cura ela Vamos ter que curar a Francesca também Pelo que eu tô vendo Pera aí Pera aí Francesca Cura aqui com a erva curativa normal Parte com essa personagem aqui O foda é que eu buffei o Noah pra bater E agora eu tô tendo que curar Aí é foda né Vamos ver aqui Bola de fogo Tira o fofo Vamos lá Ela bateu na frente Eu pensei que ela fosse usar a habilidade dela Eu pensei que ela fosse usar a habilidade dela Mas ela resolveu bater na frente Ok ele curou ela Ele não só cura ela Como aumenta o escudo dela também Vamos bater nele Ahn... Bola de fogo Tiro fofo Lírico Isso aqui dá muito dano Mas não vai ajudar Vamos ver se o chefão vai fazer alguma coisa com a gente Ela usou Ela usou de novo essa habilidade Cara É uma habilidade muito forte É uma habilidade muito forte Ah lá O bicho curou ela de novo Ok Ahn... Vamos fazer umas paradas aqui Talvez bater na frente Não sei Vamos usar o buff aqui forte dela Escudo Vamos lá Vamos lá Matou a Francesca? Caramba Caramba velho Francesca Meu amigo Que negócio mais idiota Cara Mata a Francesca Sopro do deus do vento Eu acho que eu consigo fazer um dano aqui Caramba mano Francesca não fica viva Rufa o nosso querido personagem aqui Se ela matar lá atrás de novo Já era Pô Bateu no Lua Cura todo mundo Eu não sei se a gente tira Eu não tô entendendo essa luta Cara Se ela é... Se ele cura ela Mas ela também dá muito dano Ela tem que morrer Eu acho que ele dá parte da vida dele pra ela Obviamente né Mas eu tenho que bater nele Eu vou bater nele Enquanto eu tento quebrar ela É o que eu vou fazer Enquanto eu tento quebrar ela Vamos ver se eu consigo Vamos reduzir o dano mágico Que a gente toma aqui atrás Parede de chamas Vamos usar parede de chamas Vai Ela deu dano na linha de trás de novo Eu acho que eu tô preparada pra tomar o laser dela Ah, ele tá curando ela Eu acho que pra ele não atacar Perfeito, perfeito, perfeito Tô começando a entender Pra ele não atacar Ela tá com o escudo esmagado Se ela tiver com o escudo esmagado Ele não ataca Vamos lá Eu acho que funciona Funciona perfeitamente Bufa aqui Vamos lá Bola de fogo Eu acho que eu vou usar uma gota de magia em mim Pra poder usar umas habilidades no personagem ali Deixa eu ver Vamos usar uma erva de alta qualidade aqui Nossa Beleza, ela bateu nele O gigante tá morrendo Tá no amarelo Ah lá, bufei A nossa healer tá com a fúria ali Ahn Noah Não sei se vale a pena continuar esmagando Bate aqui Ahn Vento curativo Vento rasgador Golpe mágico Vamos dar golpe mágico, vai Ahn Vamos lá usar essa personagem aqui Talvez eu use pra curar Vamos curar da frente Espada de fogo no Noah Não, peraí O Noah ainda tá forte Não precisa usar O Noah ainda tá tranquilo Vamos lá Ela vai dar o laser, quer ver? Já Era óbvio Caramba, doida Ela usou a droga do laser, cara Ok Matamos o gigante Perfeito Por matar Por matarmos o golem Ficou mais fácil agora Não posso deixar a Francesca cair Francesca não pode morrer Ahn Deixa eu ver Golpe mágico Vamos quebrar a defesa dela agora Agora é só quebra de defesa Não tem o que fazer Vamos usar cura em área aqui Espada de fogo divino no Noah Agora qualquer ataque quebra a defesa Vai acabar com ela Ela não vai aguentar Ahn Vamos lá Esmaga Você Você dá porrada normal Canguru também Ahn Deixa eu ver Hum Acho que eu vou bater Ahn Tiro fofo Vamos lá Caramba, bateu Francesca tá morrendo Caramba Francesca Quebramos o escudo dela Caramba, ela é uma e-girl mesmo Mudou até o cabelo Meu amigo Tô com ferrado aqui Ahn Vamos lá Vamos curar a Francesca Porque nós não sabemos o que vai acontecer aqui Na verdade eu até sei o que vai acontecer Mas vamos lá Pera aí Vamos bater aqui pra quebrar ela Eu acho que eu já até sei o que vai acontecer aqui Cara Vai ser tipo uma habilidade Insana de forte E a gente vai morrer Vamos usar bola de fogo aqui Castigo punitivo Malu Ninguém morreu galera Caramba Eu jurava que alguém ia morrer nesse ataque Mas ninguém morreu A juíza tá com as habilidades Tudo capada aqui Vamos lá Cura a Francesca Eu não acredito cara Ai Francesca Francesca A Francesca Ela tem pouca vida Ela não é ruim Ela tem pouca vida Vamos lá Francesca já Nossa Ela usou o corte Matou a Francesca E a cura foi no personagem errado Beleza O chefão tá morrendo Dá pra usar a poção do renascer Mas não sei se vale a pena não Tá arriscado a gente usar Eu vou usar a poção do renascer Vai Só pra gente ter a Francesca viva O negócio é que tá arriscado usar E morrer aqui Vamos usar a poção de cura Aqui em área Vamos usar a erva curativa Não dá pra usar na Francesca Aí é foda Vamos usar em si próprio Vamos lá Nossa Beleza Dá pra usar Ok Francesca não tá full HP ainda Vamos topar ela Vento rasgador Vamos tacar uma skill boa aqui Vamos usar a fúria com a Francesca Tá morrendo já esse bicho Meu amigo Tá todo mundo vivo pra bater nela né Beleza Francesca Super Saiyajin Agora dá pra bater Mas é aquele negócio Eu tenho que curar Eu não posso deixar a Francesca morrer Se ela não ganha XP Vamos lá A Francesca é quem vai matar Esse chefe aqui na porrada Vamos lá Bate canguru Francesca enche de porrada o chefe Se ela usar aquele ataque Das arqueiras de novo A gente tá ferrado Não tá Vamos se curar Ai Ela usou Tomara que ela não mate A beterrabazinha no fundo Lá O brotinho Ele é o único que vai morrer Por isso aí Se ele tomar Tá vivo Morreu ninguém Ah Morreu a Barbie Ah Ganhamos Cara Caramba Não Ela matou a Barbie Agora eu tô viajando Depois eu vou pra melhor Não tem problema não Cala a torta Desblanqueou uma habilidade nova Rapaz Que luta difícil O primeiro boss difícil do jogo É esse aqui Vou dizer pra vocês Eu tive que me planejar Pra fazer esse boss direito aqui Tive que ir lá pra fora Tive que comprar uns itens Pra cá Vamos ver o que que tem aqui Parece que aqui é o objetivo Eita Já chegamos Parece que já andamos Tudo que há pra andar Ouviram isso? Peguei vocês De calças na mão Ela é irmã do Conheça essa voz Lini Lini Ah lá A menina é louca Eu não sei quem é você Mas isso é nosso E vamos pegar de volta Seus uma ova Vocês roubaram dos arbóreos E agora estou pegando de volta O que vai fazer? Nada Matem-na O quê? Não é justo Alguma gota de sabedoria Derradeira Que gostaria de compartilhar? Só uma As runas Sorrim para mim Porque sou a garota Mais sortuda que existe Então é melhor fugir Antes dos reforços chegarem Meu Deus Eles estão atrás de vocês O quê? Parece que a garota Perdeu a sorte Maldição Mas o quê? Minha nossa Veja Eles estão bem atrás de você Qual é? Você não acha mesmo Que eu vou Lin Cadê você? Ali Veja Vem aqui Peste Preciso de reféns Não Nem pensar Fique longe Ela caiu A menina caiu Opa Isso aí Isso aí Na mosca Só me chamar De Ela foi embora A garota mais sortuda Que existe Lucky girl Por que isso está acontecendo Comigo? Não sei Mas os reforços Que ela pediu Estão vindo pra cá Vamos Marissa Vamos pegá-los Caramba A minha irmãzinha Deixe minha irmãzinha Em paz A gente está sem mana Com as duas Com as duas Healers What do we do Com as duas Healers O que faremos? Deixa eu pensar Pita fofa Ah lá A runa da luz O que é isso? Ah O chefão Deu isso pra gente O chefão Deu isso pra gente Quando a gente derrotou ele Né? Você Você é o monstro Que atacou minha aldeia Perdão Nós os conhecemos Já fiz muitas coisas Terríveis no passado E todos os rostos Desesperados Se misturam E o meu rosto Ah Eu nunca me esqueço De um traidor Nem de uma aberração Com o rabo Então o bestial Que ele tava falando Não era a Lini E agora eu vejo Que você está arrastando Esse apêndice Nojento Para a liga Eu não devia esperar Nada diferente De um bastardo O ódio é mútuo Babaca Vocês se deram O trabalho De vir até aqui Que vidas monótonas Vocês devem ter Quem trouxe Essa mascarada Se está usando Esse epíteto Deve ser Uma guardiã Tem Pode desfazer Essa carranca Não encontramos A lente primeva Aqui Cale-se Você não passa De um ladrão Parece Vários encontros No destino Em um Aquela linha Tem mesmo A sorte Do lado dela O único jeito De vocês Sacos de pele Escaparem É em forma De poça Do próprio Sangue Caramba Francesca Como se a escória Da liga Pudesse me derrotar Aí cara Vou dizer o negócio Morri aqui Cara Como eu apanhei Aqui Eu acho que eu vou Bater primeiro No Hertzwine Que é o O assassino E vou tentar Destruir ele Primeiro Vou dar o máximo De dano Possível Nele Eu vou usar Tenho 31 Eu vou usar O véu Aqui no grupo É a única coisa Que eu posso fazer O jogo Colocar um chefão Pra gente enfrentar Aqui É muita sacanagem Um seguido Do outro Ah Botou ela Pra dormir Botou a Marisa Pra dormir Beleza Beleza Defesa Ah Vamos lá Eu odeio isso Cara Botou a mulher Botou a Personagem Pra dormir Isso me prejudica Muito Ah Bate Alguns personagens Não tem o que fazer Tem que continuar batendo Cura aqui O Kalató Escudo Defesa Acordou Ela batendo Eu até posso curar Primeiro Mas não vai adiantar Acho que é melhor A defesa Aqui com essa personagem Senão ela vai morrer Bate aqui na frente Tira o fofo Aqui na frente Deixa eu ver Vou continuar batendo Aqui Caramba Duro Que isso Ele termina de bater Ele tá com uma faca E vai embora A vida do canguru A Francesca Tira escudo Isso é bom Vamos lá Acho que todo mundo Devia usar Todo mundo Devia usar Destesa Aqui Erva De alta Qualidade Será que eu vou Morrer? Vamos Vamos usar Na Marisa Aqui O item De alta Qualidade Eu acho Que é só Bater É a única Coisa que a gente Pode fazer Aqui Vamos lá Bateu no canguru O canguru vai morrer Boa Consegui me curar Quase que o canguru Se foi Protegeu o cara Com o escudo Não vai dar pra quebrar Esse escudo dele É impossível Mas dá pra matar ele Vamos bater Deixa eu ver Vento por ativo No canguru Canguru Descende Pra não morrer Vamos lá Fúria Serena Fúria Serena Vai fazer A nossa Saori Dar mais dano Não bota pra dormir Não Caramba Consegui defender Com o canguru Se eu não defendo Com o canguru Ele morre Ele vai morrer Esse cara Não nesse túmulo Pronto Agora sim Maluco Agora que a gente Ativou a habilidade De fúria Da personagem Ela vai matar ele Bate aqui Golpe mágico Vou matar esse cara É nesse turno Que ele morre Acho que eu posso Me defender Com O bichinho Aqui Ou eu posso Me curar Vou me curar Com ele Olha isso É quando ele acerta A mesma pessoa Duas vezes Ele tá com uma terceira Uma terceira Uma terceira Uma terceira Porrada Aí derrotamos Desgraçado Beleza Tá ferrada agora Caramba Não automático Não automático Quase que eu fui No automático Beleza Vamos esmagar A defesa dela Agora Vamos acabar Com essa mulher Francesca Bate nela Você Taca a cura Na Francesca Pra Francesca Não morrer E você Se cura Também É a Francesca Que vai Tirar a defesa Dela Caramba Mano Francesca Vai morrer Nossa Cara Pensei que a Francesca Fosse morrer Defendendo O cara Ali Vamos lá Vamos dar O esmagamento De novo O ataque Normal Vamos curar O Noah Bater Com a Francesca E Tiro fofo Não vai ser uma boa Vamos curar A Francesca Zinha Vamos lá Vamos lá Estamos quebrando Pronto Vai morrer Ih Matou a Francesca Não Matou ninguém Você tá morta Agora Minha querida GG GG Forte Forte Oscilante Golpe Mágico Parte Normal Deixa eu ver Vamos ter que curar A Marisa Porque senão Ela vai de base Se não curar A Marisa Já era Será que vai? Ela tá tomando Full dano Ela já tá no chão Ela já tá no chão Marisa Derrubou a menina Vamos lá Poção do Renascer Vamos lá Vamos restar A menina Mágica Pra ela não Ficar no chão Bate Não vou nem Buffar mais Vamos usar A benção Verde Aqui Ela vai tomar Full dano Esse ataque Caramba Caramba Beleza Matar ela Agora Agora já era Tadinha Da Francesca Cara No chão Ali Caída Agora é o fim Dessa mulher Se ela não morrer O resto A Francesca Vamos lá Aê Derrubou Maluco Não sei Como a gente Derrotou Essa mulher Você tá Maluco Não Como eu poderia Perder para esses Fracotes Seus bichos De estimação Você vem Com a gente Você Maculou o nome Da patrulha E agora Vai nos ajudar A Limpá-lo Você também Mascarada Desculpa Querido Mas a agenda Mas a agenda Do conclave Da aurora Está cheia E você Não está nela Não Você não Ousaria Largou o cara O que ela tá fazendo Adeus Meu servo Meu servo imperial Foi divertido E você Jovem guardiã Bem Nós os encontraremos De novo Não Pare Largou o cara Velho Largou o maluco Bora Aquele traidor Nojento Traidor Aquela traidora Você vai ter que se virar Sem ajuda Camarada Obrigado Marche O que o Brotinho Vem fazer aqui Ah ele Vem Ele Vem fazer uma aprovação O que houve Kalató É como se Alguém aqui Estivesse me chamando Como assim Não sei Não é uma voz É uma sensação Ah ele conseguiu Seja lá o que for A runa do verde Verdadeiro Pensei que a Lini Tinha fugido Com ela A não ser que Esta seja Uma diferente Talvez a cripta Esteja te esperando Esperando Nós guardiões Acreditamos que toda A cripta Espera a pessoa Certa Na hora certa Nesse caso Pode ser você E é dever do guardião Proteger a cripta Até o momento Crucial Esperando Então eles Estavam esperando Por mim E pelo Saig Também Ah lá No começo Né Como assim Você recuperou A runa A garota Estava com ela Quando emergiu Do campo Das provações Ah a Lini Lini Bem Que bom Que ela Está bem Embora Eu meio Que tenha Imaginado Isso Honestamente Então O que é Que Essa runa O que é Que é Essa runa Que eu tenho Aproxime-se De Kalató Nós arbóreos Reverenciamos O passado E seguimos Antigas tradições O dendriarca Acredita Que seja A razão De a runa Ter sido Confiada A você Porque você É atraído Pelo mundo Exterior E pelas Coisas Novas Você pode Guiar os Arbórios Por um Caminho Diferente Mas como Eu posso O passado Pode ser Bom ou Assim como O futuro Mas você Nunca sabe O que tem Até sentir A falta Dele O dendriarca Deseja Que você Se aventure Pelo desconhecido Para venerarmos O passado Com mais Afinco Então Tenho Permissão Para sair Se é O que Deseja Sim Certo Vocês Salvaram Salvaram A mim O dendriarca E todos Os arbórios E por isso Tem minha Eterna Gratidão Eu poderia Ir com você Eu gostaria De ajudar Eu gostaria Disso Kalató Alá Kalató E a tropa Equipe Garoto Arbóreo E a Lini Lini Ela ainda Tá aqui Tava Pensando Que Por que Ainda Por que Ainda Não Nos Vimos Ah Sobre Isso Após Devolver A runa Para o dendriarca Ela saiu Com pressa Disse Algo Sobre Ter Grandes Coisas Para Fazer Bem Talvez Devessemos Voltar Para Nossa Aldeia Talvez Aline Tenha Ido Para Lá Se Eu A Vir Noah Eu Digo Para Ela Te Procurar É Isso Que Você Quer Não É Se Não Se Importa Pare Quem É Você De Onde Você Veio Outro Invasor O Que Esses Personagens Não Vão Entrar No Grupo Não A Marisa O Canguru Sabine Noa Uau Não Esperava Ver Você Aqui Mas Que Sorte Ah lá Voltamos Para Casa O Espião Hutz Wine Está Desfrutando Do Conforto De Uma Das Nossas Celas Agora Eu Gostaria De Ouvi-la Sabine Se Você Está Segura Acredito Que A Lei De P.R.L. Também Esteja Não Precisa Se Preocupar Eu A Senhora E A Que Mordomo Fomos Para O Leste Antes De Cruzar O Deserto Ao Sul Para Eu Cristi Ess P.R.L. Perrielle Disse Que Mantém Relações Amistosas Com Lyrics Que Algo Mas pensei que havíamos combinado de nos encontrar aqui. A senhora disse que você e Ymir poderiam controlar o forte. O que lhe deu a chance de tomar a iniciativa? Essa frase é a cara dela. Sim, com certeza. O problema é que, embora tenhamos chegado em Eucristo, as negociações não estão indo muito bem. Então ela me mandou aqui para conseguir uma ajudinha. Você cruzou a Mata Grande sozinha? Que loucura! Bem, são tempos insanos. Além disso, tive uma ajudinha de alguém em Eucristo que conhece a rota. O rei Elma, Searit e a Lady Perrieri se conhecem desde a infância. Mas embora Eucristo tenha sido a primeira nação aonde fomos, antes da batalha de Altis Vais, os reforços nunca chegaram. E a gente foi traído. Pelo que posso dizer, o garoto Elma quer ajudar. Mas ele não é muito proativo e está cercado de almofadinhas ansiosas que não querem ficar mal com o Império. O quê? Eles estão passando pano para os idiotas que invadiram Altis Vais? O Império anda contando uma história diferente. Eles dizem que a invasão foi uma resposta a violações da fronteira cometidas pela Casa Grande. Além disso, a Liga das Nações não é uma instituição tão sólida. É só um monte de peixe pequeno procurando o chefão. Independentemente disso, a Perrieri está contando conosco. Então precisamos ir para a Elkris. Perrieri? Ah lá, já chama... Ah, digo, Perrieri, sabe? A Lady. A Lady e Perrieri. Melhor assim. Caramba, mano. Posso lhe mostrar o caminho. Nem vou reclamar que acabei de voltar do lugar. Mas primeiro precisamos dar um pulo na aldeia do arbóreo. De novo? Escolhe eu. Você tem que me escolher. Vou colocar um juízo nesses fantoches de baba-ovo do Império. Isso aí. O líder provisório e o capitão fantástico fariam gentileza de selecionar o resto. Ai, caramba. Eu saio de uma confusão para outra. Ah, tá bom. Já que tem que levar ela, vamos levar o Gar, que eles têm ataque em conjunto. Só que o Gar é médio. Beleza. Vamos levar uns personagens aqui. Deixa eu ver... Vou levar os dois irmãos. Vamos levar os dois irmãos. Eu poderia... Eu vou... Em off, eu vou talpando os personagens, galera. Antes de fazer qualquer coisa. Muito provavelmente. Deixa eu ver... Eu poderia colocar a irmã desse cara como apoio, mas não vale a pena. Vamos deixar... Vamos poder trocar a formação. Preocupado como sou, o melhor para mim é ficar e cuidar das coisas aqui. Posso confiar em você para cuidar da nossa benfeitora, sua senhoria Condessa Perrielle? Entendi. Obrigado. E sim. Beleza. Ah, maluco. Que episódio louco. Ah lá, ganhei bastante ponto e dinheiro. Cara. Que episódio doido. Um monte de planta, bicho, veneno. A gente se vê no próximo episódio, galera. Eu provavelmente vou estar upando uns bonecos em off, beleza? Flui! Um monte de planta, 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 um monte de planta